E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RibaSlowHD E eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Então é o seguinte Bora lá reagir às batalhasinhas Só bora, só bora, só bora Que eu já tô enrolando demais Se inscreva no canal, deixa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, deixa nos comentários Sugestão de temas, sugestão de batalhas Que vocês querem que eu faça a reação Só bora, só bora, só bora, só bora Tô enrolando muito Boa Boa 3, 2, 1, Riba 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 Por isso mesmo que vocês deixam a carapuça, vocês pagam aqui e é criado, quem é crime não divulga. Negra, mano, negra. Terceiro! É, eu sou uma lhama, mas não como no prato que cuspo. Ou ela é um filme de terror, ver a criança saindo do arbusto. E quando a porra daquela câmera trava, a pateia grita no susto. Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo. Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como. Aprendi desde cedo, ter humildade é do berço que eu trago, isso não é um filme. Mano, a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste. É, o início é triste, sim, a minha vida é um filme. Daquelas que cê assiste no canal 5, e não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco, sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombrou a galera, mas foi domesticado por uma bela. Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo, ainda continua sendo a fera. E ela que é a bela, ainda dorme mais cedo. E na macruta eu asombro, porque a mulher é louca, não preciso de palco. Faço descer do salto, sou a fera que assombro as ruas de São Paulo. É, e que rua de São Paulo, eu corto suas asas na sua quebrada. Voando igual nada, por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo, porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo, porque eu sou o homem da casa. Eu também não posso dormir cedo, pois moro sozinho. Meu parceiro não posso moscar, porque se tem intruso é um estranho no ninho. Por enquanto cê falou de cortar as asas, ainda jogo jogo. Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas aqui eu corro. Cuspo fogo. Eu não sei cuspe fogo, por esse motivo, mano, eu ganho. Eu não sou um estranho no ninho, mas eu vi um ninho, cerca do de estranho. Da hora, da hora. Olha esse tamanho, se que se sente a bala no peito, essa porra é de perdas e ganhos. É, perdas e ganhos, lucros e perdas, mano, nunca sempre é só sorte. Reves também tá batendo na porta, esperando pra dar o pote. O estranho tá cheio, mano, aliás, o ninho cheio de estranhos. Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap, faz uma ovelha pra esse rebanho. Mais uma ovelha pra esse rebanho. E por isso, mano, eu tô na treta. Mano, eu vou atrás de uma, porque eu sei que era ovelha negra. Mano, eu tô pastoreando. Por esse motivo, eu passo a visão. E mesmo cego, nessa montidão, não posso mexer o pastor alemão. O pastor alemão! O pastor alemão! O que você passou e quer guiar todo esse rebanho, ele teve sua missão em vão. E que nunca mostrou. Por isso mesmo, agora, só respeito o beat, não tem um limite. A ovelha negra virou marca, eu sou a Black Sheep. O que você sabe que o MC Johnny é um estranheiro. O que é que foi? Pegou fogo de fogo e chegou no jurado e distribuiu o dinheiro. Não, pra você eu não ganho um desconto. Mas pra você ir embora lá pra São Gonçalo, eu te dou até 50 conto. Você não entendeu? E agora eu sou verdadeiro. Quantas vezes você já me ganhou roubado? Isso é um feitiço contra o feiticeiro. Quantas vezes eu te ganhei roubado? E tomando pode pago. Mas lá está no Rio de Janeiro, não adianta falar, você tem que provar. Então vai ver, eu não comete no freestyle, no tempo e nem estava na cidade. 50 conto, eu só ando de Uber. E 50 conto pra São Gonçalo, tá ali metade. Você sabe que eu não sou playboy. Já que você falou que dá a metade de hoje, eu já falo lá na ponte do Niterói. Então hoje a rima é na praça. O meu flow que quebra vidraça. Desafio jurado pra ver se pôr o MC te amassa. Pode cair, meu mano. Deixa eu só te falar. Então sobe aí, MC. Vai amassar o Johnny, porque se inspirar do Néa, ele não vai amassar. O Johnny tá inspirado, hein? Amassando. Já te ganhei cinco seguidas, você tá virando freguês. Já que vai subir o MC pra batalhar, vem também, não, cuzão. Vem de cada vez. Vem de cada vez. Ele tá virando freguês. Mas eu já te amassei dentro do tanque, então acho que essa já vale por três. Seu culpão, é por isso que hoje você se comprometeu. Menino maluquinho, eu quebrei a panela na sua cabeça, eu sou o rei do colisão. Realmente, já me amassou no tanque. Você é verdadeiro, mas quando você falou, hoje eu te amassou no colisão. Olha o feitiço virando um conto feitiço. Você foi um culhado. Você é uma fã. Amassou, hein? Mas assim, pede pro jurado tentar botar mais um round. Eu quero ser pro jurado. Mas eu acho que falta ter literatura. Não falta literatura, pelo contrário, você é perpocente. Sua língua tá travando porque falta mais Deus na sua mente. Na verdade, ele sopou enquanto eu sou mais consciente. Ele pensa em observar enquanto ela sopou enquanto a minha gente jogou na sua boca. Que lenta de nada. Sua rima é louca. Ela não diz nada. Seu pergunte pode não parecer mais em caixa. Igual o senhor, a minha rima de garota. Minha malva na sua lata. Eu tô fazendo tripa de canilista no MC. Sabe que eu atopelo agora o tempo que passou por cima. Criança de barco, eu não atrapalho. A criança e aqui a tia chata pra caralho. Rima de 3, 2, 1, riba. Na verdade, a Sofia não pensa que ela tem som. Na verdade, ela pode também. Só você entender, meu parceiro. Que nessa batalha eu mando forte. É que, honestamente, meu parceiro, se fala de Bob Soja, não se colha. Se a tia chata pra caralho. Sua mente tá apresada numa bolha. É, tá apresada numa bolha e você é sequela. Eu trouxe um mexica de fora em questão de bolhas do que eu purei ela. Sabe, entendeu? A maneira que eu faço, sabe que eu vivo? Cê sai tonto. É Bob Esponja Matei. Estou pronto. Passou, hein, mano. Passou, passou. Da hora. Da hora. Eu vou levar tiro sim. Só que agora eu não corro na esteira. Sabe o que eu vou levar tiro? Isso é uma batalha, eu não tô na trincheira. É que honestamente, meu parceiro, sabe que agora rimou com a Sofia? Se anda com ela, a ribadalha é comigo. Mas você tem medo da hipocrisia? Hipocrisia, que medo. Mano, você sabe o que é canalha? Você se atrapalha. Eu não ataquei, eu disse bem. Se você não gosta disso, não se inscreve na batalha. Como você sabe, não assume. Ei, mano, sabe, não assume. É que ela rimando pra toda a plateia. Desse jeito que o pago foi, ela vai ficar com ciúme. Mas eu falo, sabe, minha dupla arrumada? Sou eu que agora aqui, estou rimando na sua frente. Você tem que entender aqui, meu parceiro. É a Sofia, a sua oponente. Sabe o que eu acho engraçado? Você não tem a efeita de um cristaleiro. Se é pra citar terceiros na batalha, Não bota seu nome na porra do terceiro. Eu não botei meu nome no terceiro. Meu terceiro porque a gente rimou, se inventou. Você não sabe como a batalha funciona. Então, se atrapalha te ensinou. Fechou? Então, agora, você sabe, amigo. A rima aqui no carro é latarinha. Não quer que eu ataque sua dupla. Então, demora, eu vou ficar rimando aqui pra minha. Mas eu gosto do outro, meu parceiro. Porque agora você sabe que eu não deixo pra depois. É que, honestamente, meu mano, você sabe esse pinheiro. Você sabe, eu mato os dois. Só que agora, você olha no meu olho. Se você virar as costas, você é só um costas. É que, honestamente, você vai virar as costas. Eu vou dar um like pra outro, já que assim você já gosta. Gosta do que eu? Você não botou rima nenhuma em contexto. Sabe que eu faço meu texto. E não sou pra ele onde faço direito. Sem frase de efeito. É, sabe que agora eu faço. Eu tenho a resposta. Sem essa coisa, eu virei. De onde eu vim, aprendi a nunca atirar. E ninguém pelas costas. É verdade, eu não já tô atirando. É por isso que agora eu tenho um point line. Brancamente, me desculpa, plateia. O que eu aprendo é a fase, a skin style. Vocês sabem muito bem que eu sou de fora. Por isso, eu abro minhas asas. Desculpa, eu tô tentando fazer rima. É que no véu eu deixo pra quem tá em casa. Da hora, da hora, da hora, da hora. Tá, rapaziada. Essas aqui foram as batalhas que eu mostrei pra vocês aqui no canal Rima Slow HD. Eu agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Bora falar um pouquinho sobre as batalhas. Bora, 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 bora. Primeira batalha, eu gostei muito porque as duas duplas rimaram demais. Que foi o Billy e o Atteus versus Lily e Maria. Rimaram muito, eu gostei muito dessa batalha. Magrão versus JP. Cara, essa batalha aqui, eu acho que pra mim... Pra mim deu JP, mas o Magrão rimou muito também. Johnny versus Neo. Mano, o Johnny amassou o Neo, rapaziada. Johnny amassou o Neo. De fato. Essa batalha aqui que foi... Chamuel e Brenos versus Lily e Sofia. Pra mim deu Chamuel e Brenos. E Chamuel versus Sofia. Pra mim deu Chamuel, rapaziada. E foi da hora demais a batalha. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou Rima Slow HD aqui. Falou Rima Slow HD.